Oi gente, boa noite! Vamos mais uma série de Bruguelos de Sucesso. Vamos para o segundo vídeo? Vamos falar de como algumas pessoas alcançam a fama, orgânica e como algumas pessoas alcançam a fama trapaceando. Vamos falar trapaceando. Então pessoal, sabemos que hoje no mercado se compra tudo no mundo da mídia social. Sabemos que compramos seguidores, sabemos que compramos comentários, visualizações, engajamento, tudo isso. Sabemos que tem no nosso mundinho. Mas vou falar para você o perigo que tem de você comprar seguidores, comentários, visualizações ou qualquer tipo desse material. Bem gente, sabemos que temos como crescer organicamente. Como as pessoas antigamente cresciam, né? Só que a facilidade de antigamente, mesmo que tinha-se pouca tecnologia como se tem hoje, que hoje temos vários telefones, por mais simples que seja, tem uma câmera boa, temos iluminações que nos ajudam, naquela época não tinha, era mais difícil. Algumas famílias não tinham condições de comprar um telefone, por exemplo, eu não tive condições de comprar um telefone quando eu comecei. E eu acabei deixando o meu canal durante muitos anos parado. Hoje eu poderia talvez estar com sucesso ou não, né? Não sei. Não sei se eu ia agradar o público. Mas esse canal aqui, ele tem desde 2009, tá? Então eu acho assim, que os seguidores que tem aqui, eles são verdadeiros. Apesar de não comentarem muito, que eu gostaria que essas pessoas comentassem mais no meu conteúdo. Deixasse um likezinho para ajudar. Mas muitas pessoas não deixam. Ou algumas pessoas não têm tempo para ver. Ou algumas pessoas não querem ver. Porque antigamente, quando se crescia organicamente, foi quando a tecnologia, ela estourou no Brasil, que foi mais ou menos em 2005, 2006, ou até antes, se eu não me engano. Mas começou a ter a facilidade de se comprar um telefone de câmera que dava-se para gravar. Mesmo que essas gravações não fossem umas gravações de alta qualidade, mas elas ajudavam muito. As pessoas começaram a ficar mais conhecidas. Começaram a ter mais visuabilidade. Tá, gente? Me desculpe quando eu escorregar aí em alguma palavra. Peço desculpa. E a facilidade que os pais começaram a ter para comprar para os seus filhos os telefones, as maquiagens, para que eles começassem a fazer conteúdo. Porque ninguém começou sozinho. Ai, minha primeira paleta eu comprei. Não, a primeira paleta foi seu pai e sua mãe que comprou. Porque a gente sabe que os pais e as mães ajudaram muito seus filhos. Os pais acreditaram nos seus filhos. Os avós acreditaram nos seus netos. Porque era uma tecnologia nova. Um caminho novo que se fez no Brasil. Que já existia na China, nos Estados Unidos, no Japão. Porque lá todo mundo sempre teve mais facilidade de ter altas tecnologias que o Brasil não tinha. E assim por diante foi. Então, essas pessoas, elas cresceram organicamente. Não de forma como dizem. Ai, eu ganhei. Ai, eu tive o recebido. Não. Os recebidos, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Quem não viu, eu convido a assistir. Que eu tenho conteúdo, assim, eu acho que bem legal, bem relevante. Mas falando que essas pessoas falavam que recebem, falam que recebem hoje, né? Falam que tem o recebido, que recebe o recebido, que não sei o quê. Mas esses recebidos, como eu falei lá no outro vídeo, são recebidos comprados, tá? Porque uma determinada marca, ela não vai te escolher se você tem 5 mil seguidores, se você tem 10 mil seguidores, se você tem 20 mil seguidores. A não ser que você mora em uma cidade pequena, como eu vejo pessoas que moram em cidades de interior, tem um canal no Instagram, no Facebook, seja lá o que for. E ela, organicamente, ela vai crescendo porque, tipo, ela é uma pessoa conhecida na cidade. E se vocês forem analisar, a maioria dos digital influencers, eles são filhos de pessoas importantes daquela cidade. Que foi aquele que o papai e a mamãe incentivaram e investiram no futuro delas, no que elas desejaram, do que elas sonharam para elas. Ao contrário de muitos que não tinham pai, que eram filhos de mães solteiras, ou tinha sua mãe, ou era criada pela avó, que não tinha condições. E não teve essas condições, como vemos hoje no país, que muitas pessoas não têm acesso a muita coisa. Tem pessoas que não têm acesso a tecnologia, acesso a saneamento básico, acesso a médico, acesso a educação em si, né? Então, a gente sabe que a gente vive num país que poucos se dão bem, poucos têm a vantagem de ter o pai e a mãe, que têm condições de dar alguma coisa para eles. Como a gente sabe que naquela época também era dessa forma. Então, aqueles que eram filhos de médicos, filhos de professores, pessoas que tinham condições, que as pessoas não falam para você que o pai e a mãe incentivou eles. Ninguém vai falar isso para você, vai dizer que foi sozinho, mas não. Teve lá os amigos que apoiaram, a família que apoiaram, os primos que apoiaram. E naquela época começou as redes sociais e começaram a ter divulgações. O Orkut, que ajudava muito e tinha conteúdos que as pessoas se interessavam porque não tinham acesso a cursos ou a qualquer coisa. Então, elas começaram a participar mais do YouTube. É tanto que o YouTube, eu falo que ela é um canal do futuro. Lógico que para ter algo aqui, para ter um bom sucesso aqui, você tem que ter um bom conteúdo. Algo que seja útil às pessoas. E o que eu tenho para falar para vocês hoje disso? Eu tenho que falar para vocês hoje que tem a forma orgânica, como eu comentei agora, e tem a forma trapaceira, né? Que a gente sabe que tem a forma trapaceira. Qual é a forma trapaceira? Gente, sabemos que hoje, né? Vamos falar aqui a declaração, assim, bem... Vamos declarar a verdade, a verdade, né? Então, assim, o que a gente vê hoje? A gente vê hoje pessoas comprando tudo. Até aqui, para cá, as pessoas compram. Esse canal existe desde 2009, como eu falei para vocês. As pessoas aqui, elas são verdadeiras. Queria eu que elas comentassem mais, que elas dessem like, que elas apertassem o sininho, que apertassem o lembrete, que parassem um pouquinho do tempo delas para assistir um pouquinho do meu vídeo, prestar um pouquinho de atenção no que eu falo. Mas, infelizmente, é complicado. A maioria das pessoas que tenho aqui no meu canal são pessoas com, assim, ou às vezes ocupada, ou tem um grau de idade maior. São pessoas com idade um pouquinho mais elevada, porque a maioria são profissionais que querem conteúdo da área da beleza. E eu, como falei para vocês, eu mudei o meu canal, né? Mudei o meu canal para entrevista com pessoas, com conteúdo que vem agregar para vocês, conteúdo que vem agradar, né? Eu até falo para vocês para deixar aqui sugestões de entrevista. Se vocês deixarem sugestões aí, eu agradeço, né? Deixar o que vocês querem ver mais aqui, o que vocês gostam de ver aqui. E, como eu estava falando para vocês, a maneira que as pessoas são trapaceiras é que elas hoje, elas compram tudo, né? Elas vão lá, abrem um perfil, né? Mudou muito também o comportamento das mulheres, o comportamento dos homens, o comportamento geral mudou muito. Tem muitas pessoas que têm canais sérios, que têm canal de conteúdo, canal de ensinamento, canais de culinária, canais muito legais para a gente assistir, né? Que tem para tudo aqui, tem para muitos. Mas vimos também umas turminhas aí, né? Que virou moda de comprar tudo. Comentários, seguidores, curtidas, visualizações e até horas, né? Mas eu não aconselho a você. Eu não compraria, não compro, não compraria. Tenho estudado bastante sobre esse assunto para trazer para vocês e descobrir que vocês podem se dar muito mal, como eu tenho visto pessoas se dando mal no Instagram, por comprar seguidores, né, gente? Porque a plataforma sabe. Se você é real, se você está entregando o teu conteúdo para pessoas reais ou se de um dia para o outro apareceu aqui 4 mil horas no seu perfil que você fazia ontem uma hora, meia hora, dez minutos, cinco minutos e do nada apareceu aqui 4 mil horas, 2 mil seguidores, passei a meta dos seguidores, passei a meta de horas, só que tem uma questão. Quando você passa a agir dessa forma que o próprio YouTube, o Instagram, o Facebook entendem que você está com um robozinho no seu conteúdo, no seu perfil, lá na sua continha, você pode... Pode acontecer três coisas, né? Aliás, acontece três coisas na sua conta que você não sabe. Uma, as suas visualizações, que você tinha mil seguidores, que você chegava... Um exemplo aí, você chegava a 500 visualizações, 300 visualizações, no mínimo, vamos supor que você recebia 50 visualizações. Quando você compra seguidores, a sua meta de engajamento, ela cai, né? Ela cai porque você não tem... As pessoas que você tem no seu perfil, que são aquelas verdadeiras, elas já não recebem mais o seu conteúdo e você perde as suas visualizações, a sua visibilidade, né? Podendo você crescer, sim, nesse meio, você ter, sim, sucesso, né? Quando você tem conteúdos legais, que você sabe que você tem, que você acredita em você, que você confia no seu talento e você acaba dando essa mancada, né? As visualizações que você compra, as visualizações e os comentários que você compra, ela não enganja o teu perfil, tá? Essa prática é ilusão de você achar que ela vai fazer com que você enganje, né? Que você tem engajamento, até porque isso só é para pessoas que querem parceria com algumas lojas, só que as lojas hoje em dia não são bobas, elas sabem muito bem quando você tem um conteúdo ali original, pessoas que realmente são pessoas, então hoje não dá para enganar muito, não. Já deu, já algumas pessoas já enganaram, mas muitos não conseguem, né? Tem aqueles ratinhos de internet que conseguem enxergar, né? É só, sei lá, no fundinho, no fundinho que você vai enxergar que nem todo mundo tem 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores, 1 milhão, 2 milhão, só você prestar atenção. Quem tem isso são os famosos, porque mesmo que os famosos comprem, elas têm aquelas pessoas que vão lá e vão seguir elas e vão comentar porque gostam do trabalho dela, como eu falei, que são aquelas formas orgânicas que vão lá e dão mais uma ajudinha para crescer mais um pouquinho o seu canal. E tem as visualizações, né? Tem o comentário, as pessoas, o comentário e as visualizações. O próprio Insta, o próprio YouTube, o próprio Instagram, o próprio Facebook, eles sabem que aquela visualização que tem na sua conta, ela não é orgânica, ela não é uma visualização natural, porque a pessoa só vai lá, clica em cima do seu conteúdo, aparece para você que foi visualizada, só que essa pessoa não assistiu nenhum segundo do seu conteúdo, não assistiu um minuto do seu vídeo. Então, aparece para a gente que teve muitas visualizações, mas no fundo não teve engajamento. da mesma forma que os comentários que são feitos por esses robôzinhos, por esses perfis, eles são totalmente sem nexo e sem relevância. E as pessoas, visualizações, as pessoas e os comentários. Curtidas também. Curtida também, a gente sabe que teve bastante curtida, mas a maquininha lá, o robozinho do YouTube, do Facebook, que é a plataforma, sabe? Que aquilo ali foi o robô que fez, né? Que não foi orgânica. Então, assim, gente, o que eu tenho para falar para vocês é que se você tem um conteúdo, se você tem sucesso, você acredita em você, você acredita em você? Eu estou aqui acreditando em mim. Porque se eu não estivesse acreditando em mim, eu não estaria botando a minha cara aqui para vocês. Então, eu estou acreditando em mim, eu estou confiando em mim. Só eu que consigo acreditar em mim, como só você consegue acreditar em você. Você tem pai e tem mãe que te apoia? Você tem avós que te apoiam? Abraça. Você tem amigos que te apoiam? Abraça e se agarra a essas pessoas. Porque eu não tenho quem me apoia. Então, se apoie. Tá? Se essas pessoas estão do seu lado e você cresceu um dia, leve ela com vocês. Tá? Não deixe ela para trás. O seu sucesso, muitas das vezes, não é sozinho. É muito raro alguém colocar a cara aqui e fazer sucesso sozinho. Então, vamos batalhar. Vamos acreditar em nós. E vamos fazer as coisas da forma certa. Porque quem faz as coisas da forma certa tem muito a ganhar. Tem muito a vencer. e tem muito sucesso pela frente. Então, se você quer um canal de sucesso, comece de forma orgânica. Não tenha desespero para crescer. Não tenha desespero para alcançar uma quantidade de pessoas que não vão te levar a nada. porque simplesmente está aqui falando para a fantasma não é a minha praia. Então, eu não gosto de comprar seguidores. Não gosto de comprar nada disso. Porque essa continha aqui eu estou suando para fazer ela crescer. da mesma forma que você está fazendo a sua crescer. Então, vamos se agarrar naquilo que a gente tem e vamos trabalhar de forma certa. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Esse vídeo ficou um pouquinho longo. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se eu falei alguma coisa, se eu repeti alguma coisa, meus vídeos não estão sendo editados, estão sendo naturais, como se fosse ao vivo. Eu ainda não consegui fazer ao vivo. Convido a você que ainda não faz parte desse canal a dar uma clicadinha aí e fazer parte porque falta tão pouquinho para a gente fazer um ao vivo. Tá? Então, não é mendigar seguidores. É simplesmente depender de pessoas que todo mundo depende. Tá bom? Então, um beijo e temos mais vídeo na próxima semana. Segunda ou terça-feira estamos com mais um vídeo, o último vídeo dessa série Segredos dos Bruguinhos. Beijo!